Agora, no momento em que o Nubank mandar lá uma tarifazinha para o cliente que adora o Nubank, esse NPS do cara cai. E o Nubank vai ter que fazer isso, porque ele tem que monetizar. Não é uma instituição filantrópica. Falando sobre IPO agora, Felipe, vamos falar sobre Nubank. É uma empresa que conquistou milhares de apaixonados e tal. E quando foi para a Bolsa, muitas pessoas ficaram empolgadas. Só que a empresa desabou. Recentemente, a gente viu uma queda muito grande nas ações após o seu IPO. O que você pensa sobre IPO? E o que você pensa do case Nubank? Bom, IPO é sempre mais complexo. Não quer dizer... Não sou radical ao ponto de você falar que não compro nunca, não coloco a mão nessa história. Agora, é muito mais difícil você acertar num IPO e, portanto, isso exige de você muito mais escrutínio, muito mais seletividade ao estar num IPO. E por quê? Tem aquele clássico artigo do Jay Reiter, que é um professor da Universidade da Califórnia, que chama IPO's Performance in the Long Run, que a gente rodou para o caso brasileiro, e a mesma conclusão de que lá fora. Os IPOs, no geral, performam mal no longo prazo. No geral. Não quer dizer que é todo mundo que vai performar mal. E tem uma razão de ser. Primeiro que os IPOs, agora, ninguém quer comprar bolsa. Bolsa você compra, surpreendentemente, não é quando o juro está baixo, é quando o juro está alto. Por quê? Porque ninguém quer comprar bolsa. Então a bolsa está barata. Então agora é uma hora... É contra-intuitivo você comprar bolsa agora, porque o juro está 13. Por que eu vou comprar bolsa? É, porque a bolsa, quando se mudar, vai subir 50, não vai subir 18. A gente, claro, que não consegue precisar exatamente qual é o momento, a inflexão dessa história. Mas esses são os comportamentos típicos. Então, mas o que acontece? Nesse momento, com todo mundo interessado em renda fixa e com baixo interesse sobre bolsa, não tem IPO nenhum. Quando que vai ter IPO? Quando está a euforia, quando está todo mundo querendo, quando o varejo está comprando, quando está todo mundo seduzido pelo seu guru favorito nas redes sociais e blá, 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 blá. E aí o que acontece? Todo mundo consegue vender um pedaço daquela empresa caro na bolsa. E o fundador também não é bobo. Ele não vai vender a empresa dele barato. E tem uma outra coisa que é assim, pô, se você me falar... Ah, analisa as ações da XP. Pô, a XP tem um histórico que todo mundo... A gente acompanha a XP há 10 anos. Tem amigo na XP, eu sei o que está acontecendo. Eu sei que tem um outro amigo que tem um monte de amigo. Então é uma... Todo mundo sabe, mais ou menos, como é que a banda toca ali. Você tem um histórico longo de análise. Agora, o espaço laser está chegando na bolsa e tal. Nada contra o espaço laser especificamente. Mas assim, puta... Só um exemplo. A gente não sabe direito. Não é a gente empírico. Assim, eu, vocês, os outros... O analista do Santander. Ninguém sabe direito. Não tem histórico. Não conhece ninguém no espaço laser. Quem é esse cara? Vai entregar? Não vai entregar? Como é que é o modelo? Isso é cíclico? Não é cíclico? Resiste a alta de juros? Resiste a inflação? É bom ou não é? Então, a gente não sabe. Uma empresa que está listada há 20 anos, se acompanha há 20 anos. Você sabe como a banda toca, né? Então, a simetria de informação é muito grande. Então, eu acho que tem que ser muito seletivo no IPO. Não quer dizer que você não... Não possa comprar nunca. Porque é o contrário também. Em contrapartida, quando você consegue usar o IPO como um fundador sério, no modelo certo, o cara comprometido, alinhado, que topa deixar um pouco de dinheiro na mesa, que assim, puta, não quero fazer do IPO a minha estratégia de saída, não preço caro. Não, vou deixar um pouco de dinheiro na mesa, vou vender um pouco mais barato. Para fazer os investidores ganharem dinheiro, porque quando eu crescer um pouco, eu vou fazer uma nova oferta de ações. Esses investidores que ganharam dinheiro comigo vão me suportar, vão me dar apoio de novo para um novo ciclo de crescimento. Quando você pega uma dessa, é uma multiplicação enorme também. Então, é um pouco do risco retorno aqui. O IPO é muito mais arriscado, mas às vezes, quando você pega, é na veia também. Sobre Nubank, especificamente, de novo, tem que sempre voltar à discussão de preço contra valor intrínseco. O que você acha do Nubank como empresa? Eu acho o Nubank fantástico. Acho que o que o Davi fez, o que o Lago está fazendo como CFO, a marca que a companhia, o brand equity que ela representa, a disrupção no setor, forçando que todos os bancos reduzam tarifa e tal. Isso eu acho incrível. O que você acha da ação do Nubank? Eu acho uma ação, a gente estava vendido nas ações e ganhou muito dinheiro, apostando na queda de Nubank contra comprado em Banco do Brasil. A gente tem esse trade ainda, agora reduziu um pouco, porque ganhou 85%, a ação já caiu muito. Mas a gente ainda está short, a gente está vendido ainda. Por uma questão de preço, a gente acha que, por preço e não só por preço, primeiro por preço, que assim, mesmo no Nubank, fazendo bem, as coisas crescendo bastante, ainda é 80 vezes lucro para o ano que vem. Essa foi uma primeira coisa. A segunda coisa é uma discussão de premissa do modelo, que eu tive esse debate com o David Velez e eu respeito demais e talvez ele esteja certo, mas eu não consigo concordar com ele, que é uma premissa do modelo de Nubank, que é o NPS alto do banco, ou seja, esse indicador que criaram para medir a satisfação do cliente, o Net Promoted Score, o NPS alto, a satisfação do cliente é driver, ou seja, ela guia o CAC baixo, ela guia a aquisição de cliente a um custo baixo. Então isso, eu tenho um cliente muito satisfeito e como eu tenho um cliente muito satisfeito, eu consigo atrair novos clientes pelo boca a boca, isso vai... Aumentar a base. Aumentar a base muito fácil sem o muito gasto adicional com marketing, com produto, etc. E eu acho que isso acontece, esse NPS muito alto, ele cai à medida que você começa a produtar o cliente. E aí você tem... É muito fácil você ter um NPS muito alto quando você não vende nada. Quando você tem dois produtos, sua conta remunerada e o seu cartão de crédito que não te cobra a tarifa. Agora, no momento em que o Nubank mandar lá uma tarifazinha para o cliente que adora o Nubank, esse NPS do cara cai. E o Nubank vai ter que fazer isso, porque ele tem que monetizar. Não é uma instituição filantrópica, precisa ter lucro. Então, por essas duas coisas, uma questão de valuation e uma questão de eu discordar dessa premissa do modelo de pessoas que viram muito escravos a narrativa do bem que é muito pró-cliente. Quando você começa a produtar e a rentabilizar, o castelinho de carta cai. Então, essa é a minha... E o desafio enorme no Brasil que é todo mundo que não é banqueiro que começou a dar crédito bateu com a cara no muro. Foi o caso do Inter, foi o caso da Stone. Então, sou cético com o Nubank e ainda estou short nas ações da companhia. Estou vendido. 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 Estou vendido.